Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal Banda Show Música Este ano com o segundo lugar na Praça de Noro de Freitas Mensagem, agradecemos a Deus acima de tudo E aos nossos componentes que perseveram de cabeça De cabeça erguida diante das nossas dificuldades e falta de apoio Mas o amor é maior Pela, pelo que sabemos fazer Que é apoiar nós, os nossos jovens Permitindo a eles novos, novas oportunidades E ter mais uma família Não marque, simplesmente não marque Gente, foi dito assim porque tem alguns garranchos aqui Mas peço desculpa Com vocês Para vocês Música 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 Boa! . 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 Amém. 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 Amém.